Música Brasil Música Música Fala galera do Youtube Música Antes de mais nada, feliz ano novo para todos os inscritos do canal Clayton Fiusa Muito obrigado pela preferência e pela sua audiência no ano passado E que nós ganhamos aqui novos inscritos no canal As visualizações tiveram ali uma alta muito considerável Claro que também teve os contratempos, um strikezinho que me deixou uma semana de castigo Durante o período eleitoral Mas valeu a pena a luta Caímos, mas como eu falei, caímos atirando A gente só faz valer se cair atirando Se cair de forma covarde Não vale nem a pena Mas eu desejo para vocês inscritos do canal Clayton Fiusa um excelente ano de 2023 Para todos nós E que o senhor nos abençoe cada vez mais Ok? Vamos aí a nossa primeira atividade do novo ano Desse ano que está chegando É chegando porque é o primeiro dia do ano Vamos ver o que tem de interessante Aqui para a gente Let's go Eita, vai começar quente Quando tem essa musiquinha É aquele quadro Parece que o ano de 2023 aí Praticamente selado para duas pessoas Que tanto em 2018 E o pior 2018 e 2022 Surfaram Na onda Bolsonaro Pegaram carona Na campanha Do agora ex-presidente Bolsonaro 2018 e 2022 E que deram No ano que se findou agora Uma tremenda de uma rasteira É De quem você está falando? Eu estou falando primeiramente do Vice, né? O ex-vice, líder Do governo Na Câmara Esse cidadão aqui Otoni de Paula Filho de Otoni de Paula Sobrinho de Oseias de Paula Quem é do segmento evangélico Sabe quem é Oseias de Paula Sobrinho dele Que foi Pegou a carona ali Na gestão Bolsonaro Se sagrou líder do governo E Logo após a eleição Ele sendo do MDB E o MDB Nós sabemos que É duas caras É um partido Duas caras Se bem que pra mim Partido e Porcaria é a mesma coisa Eu sou sincero Eu voto em pessoas Eu não voto em partidos Ele no seu último discurso Começou a detonar Bolsonaro Ele começou a detonar Bolsonaro Se bem que Ele já estava dando Alguns sinais Já Nos primeiros Anos do mandato De De Bolsonaro Pois é Otoni de Paula Ele fez aí Declarações Com relação a Ao pós-do-pleito O Bolsonaro Ter ficado em silêncio E começou a ter Ser críticas E o povo Já percebeu Epa Esse aí É duas caras E pode ter certeza E foi reeleito Reeleito Não foi por conta Do partido dele não Foi reeleito Por ter sido O vice Líder do governo Porque ele fez Várias postagens Na internet Pode procurar Pode pesquisar E que ele ficou Saindo em defesa Mas no final Quem sabe Esse ano Ele vai estar Dizendo amém Para o governo Apocalíptico Outro também Que deu Golpe de O golpe de misericórdia Só que não Esse cidadão aí Senador eleito Hamilton Mourão Que pronunciamento Mostrou realmente Quem era As intenções Mas né Pois é Ele já estava Dando ali Umas 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 tiradas Mas mesmo assim Tinha gente Que Né Tá fazendo Joguete Joguete Escambau Mostrou realmente Quem era Logo no último Dia do ano Tirou proveito Bolsonaro Tá Nos Estados Unidos Colocou A responsabilidade Dele aí Pra fazer o pronunciamento De final de ano E o que foi que ele fez Eu não preciso nem dizer Né Todo Quem assistiu Para a surpresa De zero Pessoa Zero pessoa As declarações Dele Vai ser mais outro Com um mandato único O povo não vai dispensar Ele só vai ficar Somente os oito anos Como O senhor Antônio de Paula Vai ficar somente os quatro anos Porque o povo Vai cobrar O povo não esquece A prova disso foi que Joyce Hasselman Alexandre Frota E dentre outros Ficaram sem mandato Esse ano Ficaram sem mandato Acabou-se Vida política pra eles Já era O outro ainda queria fazer gracinha Não vou lá pro PT Pra apoiar o Lula E foi pra equipe de transição E ó Foi chutado Não Esse aqui não quer nem a pau Porque o PT Só pensa nos interesses Dele Interesse do povo O povo que se dane Verdade seja dita Outra coisa também Que eu queria falar Desmentindo esses Cidadãos aí Em nenhum momento Bolsonaro disse assim Vai lá pra frente Dos quartéis Em nenhum momento Disse assim Fiquem lá O povo foi porque quis E a maioria Foi influenciada por Caçadores de like Caçadores de views Que ficaram o tempo todo Na internet 72 horas A hora vai chegar E não sei o que 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 O povo Tiraram o proveito Do povo que tava no desespero Porque o governo do apocalipse Tinha vencido as eleições Se foi de forma honesta Ou desonesta Cabe o tempo dizer isso Mas o que aconteceu Foi isso daí E o silêncio De Bolsonaro Era pela frustração É pela chateação É pela revolta Esse foi o silêncio Não teve mensagem Enigmática Não teve mensagem Não sei o que Ah Isso aí A galerinha Caçalike Que inventou E muita gente Foi no embalo Foi por conta disso Que eu não falei Nada a respeito Aqui no canal Porque eu via Tudo isso Eu digo Poxa A galera Tá tirando proveito Mas por que Que você Não alertou E adiantar De alguma coisa Se eu falasse Isso O povo ia se revoltar Do mesmo jeito Fazer o que Fiquei só Observando Infelizmente Mas tá aí Triste fim Para o senhor Hamilton Mourão Senador eleito E o senhor Otonio de Paula Deputado federal eleito Pelo partido Que não Conseguiu eleger Um presidente Da república Sequer Não teve Porque os dois Que entraram Foi às custas De impeachment Que foram Itamar Franco E Michel Temer Que 2023 A galera Fique mais esperta Que em 2023 A galera Fique mais atenta Haja mais com a razão Menos com a emoção Eu estou falando Isso é com a galera Da direita mesmo Seja mais racional Seja mais inteligente Não emotiva Selecione Quem você vai acompanhar Na internet De qual fonte Você vai colher Informação É um conselho Que esse amigo De vocês aqui Dá Porque quando eu faço Conteúdo Eu não faço Conteúdo Para agradar não Eu não faço Conteúdo Para iludir Eu tenho que ser Realista Eu tenho que agir De acordo Com a coisinha Chamada Realidade Ok Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou O que você vai fazer Dá like Se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal ClaytonFuzaTV Deus e Cristo abençoe Muito obrigado a todos Deixa eu tirar Esse cara de ruim Aqui da tela Até a próxima E fui